Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje gente, eu estou aqui fazendo mais vídeos do canal E o vídeo de hoje gente é fazendo álcool em gel caseiro Bom, antes de começar o vídeo, já deixe seu like, se inscreve aqui embaixo no canal E ative o sininho de notificação para vocês não perderem mais nenhum vídeo E compartilhe com seus amigos e familiares Bom, para essa receita a gente vai usar Ó, eu comprei, compramos álcool que é 46, que custou 6 reais Um litro O gel que bela cristal, que custou 2,50 E esse fotinho Para essa receita, minha mãe ela botou aqui 500ml de álcool E vai usar 6 colheres 6 colheres de gel E aí depois é só 1 colher 2 colheres 3 colheres 4 colheres E tem que ser colheres cheias Não pela metade Agora vai botar o álcool E aos pouquinhos E aí vai mexer Que vai ser até formar o álcool em gel E aí 1 colher 6 colheres Olha, gente, como que tá ficando Nada Olha, gente, como que tá ficando O que tá ficando? O que é isso? ó gente como que tá ficando Tá ficando desse jeito. Aí quando vocês verem que... Ninguém tá pegando o rosto dela, amor. Ó, gente, quando tiver já bom, que já dá pra botar na mão pra você passar, a gente volta. Então, gente, ó, como é que ficou. Ficou assim. Olha, o nosso Alpengel. Eu vou botar dentro desse potinho, ó, azul. E, gente, esse daqui, a gente, nós ficamos andando pelo bairro inteiro, não achamos. Aí nós tivemos a ideia de fazer esse Alpengel, que é caseiro. O que serve esse Alpengel, Mayla? Pra nós nos prevenir do Coronavírus. Que tá tendo no Brasil. Tchau, tchau.